Olá a todos, daqui a Maria. Hoje vou fazer as coisas um bocadinho diferentes. Decidi fazer uma Q&A convosco. Faz agora dois anos que comecei este canal e tenho tido algumas perguntas ao longo destes anos e gostaria muito de responder. Vou começar talvez pela pergunta mais básica, que foi porque comecei este vlog. Eu sempre gostei muito de fotografia e nos últimos anos comecei a ter um interesse muito grande pela videografia. Não tinha a ideia mesmo de começar um canal no YouTube. Simplesmente gostava de fazer vídeos com a minha câmera e mais tarde comecei a perceber que se calhar gostaria de partilhá-los com outras pessoas. Eu não tinha propriamente uma ideia estabelecida em relação àquilo que eu queria fazer com este canal, mas digamos que a ideia principal era fazer um canal de entrevistas. Entrevistas a pessoas pelo mundo, se for preciso. Achei que era giro fazer uma espécie de Humans of New York, se não conhecem essa série, acho que ficou muito famosa pelo Facebook. Fazer uma espécie disso, mas com vídeos, onde entrevistasse pessoas e todos nós aprendêssemos um bocadinho mais sobre a dita sabedoria popular que muitas pessoas podem transmitir. Só que entretanto apareceu a Covid, não é? Eu não tinha uma ideia certa, simplesmente tinha algo que eu gostaria de fazer. E entretanto, com a pandemia, como fiquei mais em casa, comecei a ver mais vídeos no YouTube. Comecei a seguir uma rapariga na China. Tem milhões e milhões de visualizações, milhões de followers. E ela sempre publicava vídeos muito calorosos que giravam em torno da vida rural que ela tinha e fazia muitos vídeos à volta do seu dia-a-dia, da comida que fazia, das coisas que fazia também lá para a casa. E eu gostava muito de ver aquilo. E gostava principalmente porque me sentia muito relaxada e muito contente, não só comigo própria, mas também com as coisas simples da vida. Eu acho que a forma como ela comunicava, a forma como ela fazia os vídeos e contava as histórias nos vídeos dela, fazia-te sentir isso, fazia-te sentir apreciação pelas coisas simples da vida. E então comecei a ter ali um bichinho para tentar comunicar também algo do género. Os vídeos dela não têm nada a ver com aquilo que eu faço. Ela está a milhões de anos-luz. Mas entretanto comecei a ter alguma inspiração para me mover então para os silent vlogs. Eu não tinha ideia nenhuma do que eram silent vlogs. Eu nem sequer na altura sabia que este era o termo. Eu simplesmente comecei a ponderar, fazer vídeos onde mostrava o meu cotidiano, onde falava convosco sobre assuntos que me tocavam ou dos quais eu gostava de falar com as pessoas. E sabia que não queria ter uma exposição muito pública em relação à minha pessoa. E então comecei a decidir fazer vlogs silenciosos. Só mais tarde é que eu comecei a perceber, quando comecei já a preparar o primeiro vídeo, que isto era uma coisa que já existia mesmo. Em Portugal eu não tinha muita noção daquilo que eram os silent vlogs. Eu não fazia ideia que esse termo existia. E comecei a fazê-lo e gostei do que fazia. Parecia algo muito mais cinematográfico para mim do que simplesmente estar sentada a falar convosco para uma câmera ou ter uma voz a narrar as coisas que eu estava a fazer. E também porque, como eu sentia que esse tipo de vídeos me deixavam muito relaxada e que aliviavam muito do stress diário que eu acumulava, eu queria fazer o mesmo para as outras pessoas. E até achei interessante a ideia de este conceito de se expandir para fora da Ásia. E estou a gostar bastante. Por que é que tem este nome? A Quiet Odyssey? Eu acho que tem que ver com aquela ideia inicial que eu tive de fazer deste canal, um canal de entrevistas. Eu queria que fosse uma espécie de odisseia de Homero, em que vamos à descoberta de qualquer coisa, vamos à procura de qualquer coisa. E acho que as entrevistas, na altura, lembravam-me um bocado disso. Mesmo assim, quando depois comecei a mudar a perspectiva e a abordagem do canal, achei que fazia sentido continuar com este nome. Especialmente a parte do Odyssey. Também é uma descoberta que eu estou a fazer de mim própria, é uma viagem que eu estou a fazer à procura de algo. E talvez seja uma viagem para vocês também. A parte do Quiet foi adicionada mais tarde. Foi adicionada mesmo quando comecei o canal, quando publiquei o primeiro vídeo, porque achei que era alusivo à questão de ser silencioso, não é? Outra questão é o facto de eu fazer a comunicação no vídeo em português, de Portugal, neste caso. Eu no início pensei em fazer em inglês, mas eu queria manter algo que me ligasse à minha terra-mãe, de certa forma, e gostaria de fazer algo que preservasse também esse meu lado cultural. E então decidi fazer a comunicação em português, mesmo sabendo que não é uma língua tão falada como o inglês. Mas, para vos ser sincera, dá muito trabalho. Dá. Eu acho que tenho um ou dois vídeos em que eu publiquei coisas em inglês, em que eu publiquei as legendas em inglês. Mas sim, geralmente dá muito trabalho, porque eu tenho que escrever as legendas em português e depois fazer a tradução para inglês. Mas é algo que eu gostaria mesmo de manter. Pode haver uma ou outra situação em que eu coloque, ou que eu falo inglês, de alguma forma, mas, maioritariamente, vou manter em português, porque gostava de manter essa ligação às minhas raízes. Isto, então, leva-me para o trabalho de edição que é feito. Aquilo que eu mais tinha preguiça em fazer no início era definitivamente o trabalho de edição. Mas eu acho que era porque eu ainda estava a tentar aperfeiçoar a técnica, ainda estava a tentar perceber o que fazer. Então, ficava assim com alguma preguiça em fazer o trabalho de edição. Hoje em dia, para mim, o trabalho de edição é muito fácil. Eu trabalho com o Final Cut Pro. Eu poderia ter ido para a Adobe, mas eu penso que seja um software que é um bocadinho mais avançado e ia demorar um bocadinho a tentar perceber como mexer no software todo e eu sinto que o Final Cut Pro é muito mais intuitivo e é muito mais amigo de pessoas que estão a começar ou que não têm muitas skills de edição de vídeo. O maior trabalho que eu tenho, como eu referi, é a questão das legendas e é que eu tenho que estar mesmo a escrever aquilo que eu estou a fazer. Fazer a edição a nível de cor, de sombras, de claridade e todas essas questões é bastante fácil porque eu uso mesmo presets que aplico a cada clipe de vídeo e então torna as coisas um bocadinho mais rápidas. Eu tinha alguma dificuldade com algo básico como fazer uma descrição ou fazer um título para colocar no YouTube e hoje não me sinto tão presa a isso e simplesmente escrevo aquilo que eu sinto que o vídeo deve comunicar logo à primeira. Outros comentários e questões que fui tendo têm que ver com o porquê de eu não mostrar a cara. Eu nunca tinha a intenção de tornar-me famosa se é que isso é um termo que eu possa usar aqui eu tinha mesmo só a ideia de explorar as minhas capacidades de videografia e de contar uma história, lá está, através das coisas que eu faço em vez da pessoa que eu sou propriamente, fisicamente e portanto, sabendo que eu ia estar num meio público onde qualquer pessoa podia chegar a mim aliás, grande parte dos meus subscritores ou das pessoas que veem os meus vídeos são dos Estados Unidos outras são do Reino Unido, outras da Alemanha estão assim espalhados pelo mundo inteiro portanto, tendo essa exposição pública e algo mundial eu queria reservar alguma privacidade e então nunca tive a intenção de mostrar a minha cara vocês vão vendo em alguns vídeos em que algum clipe ou outro vocês conseguem ver a minha cara mas nunca vai ser algo gritante como eu estar sentada à frente da câmera e mostrar-vos daqui para cima mesmo porque quero salvaguardar a minha privacidade claro que há pessoas que sabem quem eu sou tenho muita gente que me segue que sabe quem eu sou estudaram comigo na escola, na universidade são meus amigos mas no geral eu vou manter as coisas assim mesmo porque é assim que eu prefiro e sinto-me muito mais tranquila se o fizer desta forma não insisto em nenhuma pressão não quer dizer que eu no futuro não vos mostre a minha cara mas não é algo que sequer que eu penso a fazer como é que eu mantenho a disciplina especialmente naqueles momentos em que eu não sinto qualquer motivação eu geralmente sou uma pessoa bastante disciplinada a disciplina para mim não é algo difícil eu não queria era colocar nenhuma pressão extra em relação àquilo que eu faço aqui no canal e em relação à frequência com que eu publico os vídeos até porque não queria mesmo eventualmente tornar isto algo que eu desgostasse de fazer precisamente porque tenho que manter ali uma disciplina rigorosa acontece muitas vezes eu não ter motivação acho que acontece mais quando eu não tenho assim nada muito diferente ou nada de novo que eu considero que deva partilhar por isso quando isso acontece eu simplesmente deixo-me ir um bocadinho com o flow digamos ou tento fazer coisas alternativas em vez de forçar-me a publicar um vídeo que é ou fazer outras publicações ou tentar falar convosco de alguma forma e respondo-me a comentários e coisas assim portanto eu tenho alguma disciplina em publicar as tais duas vezes por mês infelizmente não consigo fazer mais do que isso adorava fazer pelo menos uma vez por semana mas com o trabalho e com as outras coisas que têm a acontecer na vida é difícil fazer isso neste momento mas também gosto sempre de manter alguma flexibilidade porque a ideia do canal é isso é mostrar uma vida normal e uma vida normal também inclui momentos em que não há nada de novo a dizer ou que não há motivação para fazer coisas neste caso para publicar vídeos o que eu tenho encontrado agora é alguma dificuldade em perceber como é que eu posso alargar o conteúdo que tenho e de oferecer mais coisas às pessoas que me seguem e talvez aí eu sinta que esteja um pouco desmotivada mesmo porque não sei o que fazer não porque não queira fazer essas coisas assim a última questão que eu gostaria de falar isto não foi propriamente uma pergunta que me fizeram mas achei interessante colocar isto aqui que tem que ver com o futuro do canal eu já pensei muitas vezes em mudar o nome do canal durante algum tempo principalmente no primeiro ano primeiro ano e meio não estava muito contente com o nome do canal então comecei a sentir que gostaria de incluir ou o meu nome ou algo mais pessoal para ser um bocadinho mais reconhecível mas tive algumas pessoas que me disseram que gostavam muito do nome e para não mudar e agora gosto bastante dele portanto não penso mudar para já se mudar provavelmente vai ser a parte do quiet gosto muito de ter a palavra odyssey mas vamos ver eu gostava muito de explorar outras vertentes explorar coisas que eu possa dar a membro especificamente do canal ou seja, criar uma comunidade só de membros que as pessoas entram nessa comunidade e começam a receber coisas mais exclusivas eu nunca pensei nisso para ser sincera, nunca mesmo gostava de alargar um bocadinho os benefícios e o conteúdo que eu dou, claro que sim mas ainda estou a pensar nisso além de que eu preferia muito honestamente perguntar-vos a vocês o que é que vocês gostariam mais de ver e depois pensar por aí porque acho que isso faz muito mais sentido enquanto criadora e depois partirmos por aí quero agradecer-vos a todos por ainda continuarem aí e até à próxima mas isto não devia ter uma coisa aqui a primeira uma mola hoje vou fazer as coisas de uma forma diferente primeiro porque estou a falar convosco por lazer mas também para esqueçam isso como é que eu mantenho a disciplina especialmente como é que eu ok e aí e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.